E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Só que agora já está começando a ter que ter uma decisão em relação a isso aí. O Flamengo está muito tranquilo no que quer. Jorge Jesus está sempre se diz feliz aqui no Brasil, feliz com o Flamengo. Agora a gente vai aguardar essa situação aí para ver se tem um bom desfecho e que seja bom para o Flamengo e bom para o Jorge. Desculpe insistir na questão do Bruno, é porque a notícia dizia que talvez o documento, por não ser encontrado, pudesse ser um documento falso. Você já tem mais alguma informação sobre isso e ele viaja com vocês no presente? Não, ele está em tratamento. A princípio não joga esse jogo, vai continuar aqui no Rio de Janeiro tratando. Em relação a falar o documento falso, eu acho que ainda é muito cedo. Você passa por perícia, você passa por algumas situações. O atleta vai se colocar, lógico, à disposição de qualquer autoridade policial para qualquer tipo de eventualidade que seja arguida a ele. Se o Flamengo, o atleta ainda não solicitou nenhum pedido de ajuda, caso o solicite vai ser atendido prontamente, volta a dizer, situação desconfortável para o atleta, mas muito tranquilo, muito seguro de que está dentro da legalidade. Se por um acaso, na frente, ter alguma situação em relação à perícia do documento, a gente na frente vai falar, vai ver que não é responsável, saber da autoescola, o que aconteceu. Enfim, isso aí é muito tranquilo, mas eu falo, é um assunto que não tem que ser dirimido, porque é sério, é trânsito, é um... Eu acho que a lei seca é muito importante para o Brasil inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, para as prevenções de acidentes de trânsito. Ô, Marcos, eu posso aproveitar essa presença aqui para falar com você que hoje ele fez mais um jogo brilhante, é aquele investimento que vale a pena. Como é que você define esse jogador? Eu acho que a gente, os riscos que a gente poderia ter corrido ao Gabriel, foi no ano passado, né? Eu acho que a partir do momento em que ele fez as entregas que ele conseguiu fazer junto com os companheiros de equipe dele, artilheiro de várias competições, os dois gols importantes no final da Libertadores, eu acho que, assim, eu desde o primeiro momento sou entusiasmo, entusiasta dele, briguei muito para que ele estivesse aqui, lá em janeiro de 2019, e não poderia ser diferente no começo desse ano, quando ele faz todas as entregas de esportivas que ele fez. Obrigado, Marcos. Valeu, Braz. Podemos retomar as posições originais. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.